Olá, que alegria estar com você, começando a partir de agora ao vivo pra todo o Brasil, o programa A Vida em Foco, do nosso encontro de todas as tardes, sendo transmitido via satélite, canal digital aberto e também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje é o dia mundial da infância, daqui a pouco eu vou receber aqui, ele que é médico, também pertence à equipe técnica da pastoral da criança, Dr. Nelson Arnes Neumann, que vem falar sobre esse dia mundial da infância e o papel da pastoral da criança, que é tão importante. Também vamos receber aqui um grupo muito especial de crianças que tocam cordas graças a um projeto que vamos conhecer hoje, um projeto que visa levar a música às crianças em situação de vulnerabilidade. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Olha que lindo esse projeto que se chama Orquestra Cordas do Iguaçu, que tem esse objetivo de levar a música como orquestra, né? Eu achei muito lindo esse projeto e estou com essas duas meninas lindas aqui hoje que vão dar um show aqui para a gente daqui a pouquinho, né? A Maria Paula de Moraes tem 11 anos, é? E a Júlia Maestrelli tem 7? Tudo isso já, menina, meu Deus. Tudo bem, José Maria, seja muito bem-vindo. José Maria Magalhães, que é o maestro, é o responsável por esse projeto. Obrigada, viu, por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Bom, queria começar entendendo como que surgiu esse projeto, foi uma ideia sua? O que foi que estimulou? Esse projeto, ele surgiu de um compromisso que eu tinha comigo mesmo, porque eu também faço parte de um projeto desse. Hoje sou um músico profissional e eu comecei num projeto em Fortaleza, em 76. Tá, no mesmo formato. Não, é o mesmo projeto, mas o mesmo formato. Era outro projeto. E aí surgiu o convite para fazer, um certo tempo que eu estava no projeto, a gente foi se especializando e teve o convite para fazer o concurso na Orquestra Sinfônica do Paraná, da Bahia, em Salvador, e João Pessoa, na Paraíba. E aí eu passei o concurso nessas orquestras e decidi vir para Curitiba. Que legal. E então era um sonho que a gente que está nesses projetos, todo mundo tinha. E depois que eu cheguei aqui, eu pensei, né? Quando eu tiver condição, eu vou criar um projeto desse para crianças que tinham, que tenham a condição que eu tinha naquele tempo que eu comecei. E foi um tesouro descoberto, né? Porque hoje você é o maestro. Então quer dizer, foi um dom que estava ali, que se não fosse um projeto assim, de resgatar ali, você não saberia que tinha esse dom? Ou sabia? Não, não sabia. Não sabia, olha que legal. Eu não tinha ideia, eu estava até pensando aí um dia desse, o que eu seria na vida se eu não tivesse passado no projeto e ter sido músico profissional. Não sei o que eu seria, né? Que bênção, né? Que bom a gente ter esse olhar de gratidão, né? Pois é. E esse projeto hoje, ele tem em algumas cidades, né? Tunas, do Paraná, Curitiba, Araucária e Balsanova. É isso? É. São essas quatro cidades. Quatro cidades. E como que você faz para organizar? Hoje você, a sede administrativa é a Curitiba. Sim. E como que você administra as outras? A gente vai, né? Tunas, são dias diferentes da semana. E então, eu trabalho na Orquestra Sinfônica do Paraná, que os ensaios são pela manhã e os projetos são à tarde. Eles começam às 14 horas. Às 14. Para fazer o contraturno até da escola, alguma coisa assim. E aí, a gente consegue administrar. Aí, no mês que vem, a gente vai começar aqui em Curitiba. E mais três bairros, né? Boqueirão. Por bairro. Sítio cercado. Porque esses bairros, eu não conhecia direito, são cidades, né? São. O sítio cercado, eu fiquei impressionado. É, muito grande. E então, devido à procura, que está muito grande, né? Que legal. Nós estamos com 520 alunos. A gente tem mais ou menos uns 500 na lista de espera. Nossa. E não é só você? Você tem uma equipe que te ajuda? Tem. São 25 pessoas que trabalham no projeto. Professores. É, professores e coordenadores. Que legal. E elas são de Balsa Nova? Elas são de Balsa Nova. Conheço, pertinho daqui. Conheço lá. Que legal. E vocês querem tocar alguma coisa? Quem que vai tocar antes? Vocês combinaram quem que vai tocar antes? Pode ser? Pode ser você? Tocar primeiro ou não? Pode tocar separado, se quiser. Então tá, vamos tocar, que daí a gente continua a nossa conversa, o que você preparou. Então tá, vamos lá. Então tá, vamos lá. Olha que bonita. Concentração, né? Quais que são os benefícios que isso traz para a criança? Eu vi que ela ficou ali bem concentrada, deve trazer uma disciplina para estudar todo dia, né? Essa já é uma das condições de vantagem que o aluno tem, que é a concentração, a organização, porque eles têm que estudar. Então eles têm que dividir o tempo entre colégio, entre estudar os ensaios, que a gente tem duas orquestras hoje em Balsa Nova, né? Duas orquestras. Tem uma das crianças do tamanho da Julinha, e a outra um pouquinho maior que já do tamanho da Maria Paula. São todas crianças, 500 e... Não, é, 520 são nas quatro cidades, né? Nas quatro. E a gente, como eu falei antes, a gente tá com uma lista de espera gigantesca, que a gente tá atrás de mais patrocínio, pra poder colocar mais professor, pra botar essas crianças. Chega criança lá chorando, porque não consegue, porque a gente não tem como colocar todos, né? E, então, o exemplo de Tunas, quando nós chegamos em Tunas, há 13 anos atrás, a gente tem uns documentos pra provar, né? Tunas tava entre as seis cidades mais perigosas do Brasil, pelo número de habitantes. Que é uma cidade perto de Curitiba, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu também nunca tinha ouvido falar. Hoje, Tunas é conhecida até na Europa, por causa do projeto, né? Que legal, parabéns! E, então, hoje Tunas saiu do mapa da violência e tá com o segundo melhor e débito do Paraná, que era o pior, né? Ou seja, isso você associa à música mesmo? Sim. A música clássica, nesse caso, né? É, eles tocam também música... A gente toca música popular, tanto que nós temos o show do clássicos do rock no Teatro Guaíra, no dia 30 de abril, que eles vão tocar. É mesmo? Aberto pro público? Ou não, como que é? É pago, né? Sim, mas é aberto pro público. É só ir lá comprar o ingresso e ir. Dia 30 de abril? Dia 30 de abril, não disse que ingresso. Olha, tô achando que vou lá ver vocês, hein? E a Julinha tocou sozinha. Julinha vai estar lá também? Vai. No Teatro lotado. E a Julinha vai desistir, quando ela viu aquela multidão. A gente tá lotando tudo que a gente faz, né? Que legal. E nós participamos, em 2022, do Festival Euroorquestria, na França. E tinha 18 países, né? E nós fomos escolhidos a melhor orquestra. Que legal. Isso foi pra gente, assim, uma coisa sensacional, né? Nossa, parabéns, viu? Porque vocês que fazem a orquestra ser a melhor de todas, assim, essa dedicação. Julinha vai tocar pra gente? Pode tocar? Não, 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 não. Que linda! Essa música eu conheço. Parabéns! E qual que é o impacto da música clássica pras crianças? No desenvolvimento, criatividade, impacta ou não? Faz diferença essa música, né? Em muita coisa, né? Todo mundo reclama da música de hoje, do que a gente tá escutando. Sim. Mas você vai olhar, lançar agora uma música que é... Eu não sei se você conhece. O Netinho vai deixar a vovó. Que foi um... Não conheço. Aqui em Curitiba, ela não toca muito, mas lá no Nordeste, no Carnaval, foi o rito do Carnaval. A música toda é... O Netinho vai deixar a vovó, vai deixar a vovó. A letra é só isso. E você vai olhar, tem 20 milhões de visualizações. Então, isso é ruim, assim, a cultura tá muito sem investimento, sem... E esses projetos sociais, você vê que essas crianças... Então, acaba educando também as crianças, né? Muito. O comportamento deles é exemplar. As mães vêm falar comigo, ó, a minha filha agora começou a tirar nota melhor. Ela tá... Ó... Tá mais... É... Mais amiga, tá... Tá mais responsável. Então, isso pra gente é um... É uma coisa que não tem preço. Ah, eu imagino. E vocês gostam? Sim? Você gosta? E desde quando que elas estão? As duas que estão aqui, acho que... Dois anos, né? Dois anos? É, estão há dois anos e já estão tocando bem desse jeito. E já estão tocando assim. É, bastante empenho, né? E toca na orquestra, né? E toca na orquestra. Você vê, um dia que você quiser, você pode combinar, que a gente traz a orquestra aqui. Olha, menino, olha só que legal. Obrigada por terem vindo, viu? Obrigada por terem compartilhado o dom de vocês. Continuem, tá bom? Bom, vamos fazer um intervalo agora? Na volta, a gente continua falando sobre o Dia Mundial da Infância. A gente vai falar sobre o trabalho da pastoral da criança. E agora a gente sai com as imagens da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, canal 49.1, onde fica a Catedral de Santana, que é dedicada à padroeira da cidade. Já eu volto. De volta com o programa A Vida em Foco. E nesta sexta-feira, nós temos um compromisso de amor. Um compromisso de amor com a caridade que nós vamos fazer nesse evento especial, junto com o Padre Reginaldo Manzotti. Afinal, a mão que doa não volta sem perfume. Então imagina o cheiro bom de perfume, de flor no ar que vai ficar, dessa família evangelizar. Que eu tenho certeza que você vai nos ajudar com essa doação de alimentos que nós vamos fazer para o Brasil inteiro. Porque, como você sabe, a obra evangelizar é preciso, é uma benfeitora nacional. E por isso, toda sexta-feira que antecede a Semana Santa, o Padre Reginaldo vem com esse compromisso que ele criou conosco, de arrecadar alimentos com a nossa ajuda, com a minha, com a sua contribuição. Por isso que você está vendo aí esse QR Code. Porque já está liberado, a partir de agora, que você faça a sua doação. O evento é amanhã, às 19 horas. Vai ser transmitido pela TV Evangelizar, pelo YouTube do Padre Manzotti. Mas desde agora, eu quero te incentivar a já começar a fazer a sua doação. Porque amanhã, o Padre Reginaldo vem com a catequese. Ele vai nos levar a conhecer a Terra Santa. Então, esse vai ser o tema que nós escolhemos. A caridade que realmente faz milagres. É a caridade que cura. Por isso que você é chamado, nessas vésperas de Semana Santa, a praticar com obras a sua caridade. E depois, nós vamos prestar contas com você, viu? A gente mostra, em cada lugar, todas as toneladas de alimento, com as graças de Deus que nós vamos receber e que nós vamos distribuir por todo o Brasil para as famílias que mais precisam. Aquelas que realmente estão precisando de alimento. Aquilo que é tão básico para mim e para você, nós vamos agora poder ajudar. Então, nos ajude. Você pode fazer a sua doação por esse QR Code que aparece aí na sua tela. Esse QR Code é o CNPJ da obra Evangelizar é Preciso. Por isso, pode fazer com toda a segurança. E amanhã, nós nos encontramos ao vivo, às 19 horas, 7 da noite, para o Compromisso de Amor. E agora, a gente fala sobre o papel da pastoral da criança. Com tantas crianças, inclusive, uma parceria com a obra Evangelizar, que nós temos já há anos e que ajuda mais de 10 mil crianças todos os meses. É uma alegria poder falar hoje com o doutor Nelson Arnes Neumann, que é médico, é doutor em saúde pública e é membro da equipe técnica da pastoral da criança. Seja muito bem-vindo, viu, doutor Nelson? Muito obrigado. E fã da Evangelizar, né? Olha só, que legal, viu? E que voz de radialista, olha só. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Você sabe que essa contribuição são mais de 500 mil reais que Evangelizar doa para a pastoral da criança, que chega às mais diversas comunidades. Hoje, com a modernidade por Pix, a gente tem 11 mil comunidades que recebem esse recursozinho. E eu vi, assim, lá no interior do Maranhão, né, conversando com os caigangues de Santa Catarina, porque parece, na hora que se divide pelo número de crianças, que a pastoral da criança acompanha, mais de 200 mil, fica pouco. Mas na comunidade faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Às vezes a gente não tem a noção da dimensão do que a gente faz, parece que é tão pequeno, mas isso, de fato, tem a mão de Deus também, né? Ele consegue fazer um milagre ali da multiplicação também, né? Nos corações, principalmente, do que a gente faz. Doutor Nelson, bom, hoje, na verdade, o dia 21 de março, foi instituído pelas Nações Unidas como Dia Mundial da Infância, né? E a pastoral da criança tem esse propósito de acolher as crianças carentes, os pais dessas crianças, né? Como que você vê hoje, olhando para esse Dia Mundial da Infância, o papel da pastoral, como que essa instituição contribui com o que mundialmente foi colocado para nós? Em primeiro lugar, a gente sempre fica contente, até esses dias foi divulgado, pela Organização Mundial de Saúde, que vem caindo a mortalidade infantil no mundo inteiro. Mas quando a gente vai olhar os dados aqui do Brasil, no ano passado, agora ainda está aumentando o número, infelizmente, mas foram 30 mil mortes de crianças menores de um ano. Nossa! 30 mil. Mas o que mais dói é que 20 mil seriam evitáveis. Nossa! Para você ter uma ideia, são quase mil crianças que morreram no Paraná, dessas, de cada três que morreram, duas seriam evitáveis. Duas crianças morreram, inclusive, por sífilis. Nossa! Quando você fica pensando, mas a sífilis, eu costumo brincar um pouquinho, né? Dizendo assim, ó, você já fez tratamento para sífilis, né? Você fala, Carol, eu? Você já tomou aquela benzetacil? Lembra? Aquela injeção doída e tal? O tratamento é esse. Quer dizer, existia na década de 60... Ou seja, é fácil fazer o tratamento. Fácil, barato e ainda assim, no Paraná, duas crianças morreram em consequência da sífilis. A gente tem outras 700 e tantas crianças que foi por falta de cuidado, do bom cuidado no pré-natal, durante o parto e logo após o parto. E eu não estou falando de tecnologias, assim, de a última UTI do mundo. Mas é um conhecimento mesmo, um cuidado, uma coisa mais básica, talvez, ou não? De tudo um pouco. Por exemplo, você chega lá, o pré-natal, óbvio que precisa ter um médico, uma enfermeira que faça uma boa consulta, você precisa ter os exames e tal. Sim. Mas a gente precisa do pessoal da comunidade que esteja atento àquela mãe, que às vezes cria os filhos sozinhos. Ela não... Como é que ela vai para o pré-natal? Não pode carregar, às vezes, duas crianças que ela tem. Aí ela acaba não indo. É, com quem que ela deixa a criança? Eu lembro um caso aqui do lado, na divisa com o Campo Largo, né? A dona Fina, o nome daquela comunidade, de uma gestante, quando a líder viu ela passando na rua e falou, não vi você por aqui, é alguma preocupação? Ela falou, ó, meu marido veio para pegar emprego, não conseguiu, foi embora e faz três meses que eu não dou notícia, porque eu não tenho telefone, não tenho correio, não tenho como comunicar, está chegando a hora de ir para a maternidade e eu não sei com quem vou deixar as minhas crianças. Eu falei, mas por quê? Ele falou, olha, primeiro o pessoal condena, quer dizer, faz filho e não consegue cuidar? Quer dizer, primeiro o julgamento. O segundo, com quem que eu vou deixar meus filhos? Eu não te conheço, eu não sei se você é pedófilo, não sei se você é violento, o que acontece. Daí aquela líder falou, não, mas eu moro ali do lado. Quando chegar na hora de maternidade, deixa as crianças comigo, eu tenho crianças da sua idade. Sexta-feira à noite, nem amanheceu o dia no sábado, veio uma mulher com uma cara mais feia, recém acordada, a mulher saiu para a maternidade e mandou deixar as duas crianças aqui. Então, às vezes, esse pequeno gesto de solidariedade, de entender o que está passando àquela gestante. Imagine a preocupação de uma mãe, às vezes adiando até o último momento para a maternidade, a preocupação dentro da maternidade, sabendo o que está acontecendo com meus filhos. E essa solidariedade, da pastoral da criança, mas de cada um que está em casa, é que conta muito. Então, o que a gente vê, e isso está provado pela Organização Mundial de Saúde, principalmente na questão de gestação e tal, que essa rede de solidariedade, de ajuda, às vezes tem tanta ou mais importância que o cuidado médico, porque se o pessoal nem busca, nem consegue chegar no cuidado médico... Significa que é um bom sinal, né? Tá, então eu estou entendendo que uma parte do trabalho da pastoral é esse, desse acolhimento. Isso, então o que a gente diz? Hoje, com o aplicativo que a gente tem, todo mundo pode baixar, o conhecimento está disponível para a mãe. Tá. Óbvio que a mãe mais pobre tem mais dificuldade de ter um celular com espaço, e ainda que ele funcione sem internet, a primeira vez é precisar baixar, a primeira vez é precisar ter. A segunda questão é a questão da rede de solidariedade. Então, como é que eu formo esses pequenos cuidados? Tá. Aconteceu aqui na saída para São Paulo, na região de Curitiba, daquela mulher que o marido se suicidou com ela na maternidade. Não! E ela chega com duas outras crianças pequenas, você imagina uma situação como essa. Óbvio, o pessoal fala, não, mas tem apoio do Estado, desde CRAS, apoio psicológico, tem cesta básica, tem... Mas quanto tempo leva para você conseguir alcançar? E o que essa família precisa? Você não está sozinha. O que se precisar, a gente... Vamos correr atrás do que o governo tem a fornecer, e tem a obrigação de fornecer, sim. Mas esse primeiro momento da acolhida, a gente precisa ter. E é tão importante, né? E esse é o papel nosso, que o Papa vive chamando a atenção, é o papel de cristão. Quer dizer, no momento que mais precisa, chegando antes dos outros, e nas principais periferias. Que é onde ninguém está presente. Ninguém está presente, onde a situação é mais difícil. E hoje eu diria que nas grandes favelas, eu trabalhei como missionário leigo no Maranhão, no interior, e conhecendo bem aquela região, eu digo, olha, eu preferia hoje que minhas filhas nascessem no interior do Maranhão, do que nesses morros de São Paulo, Rio de Janeiro, totalmente controlados por um narcotráfico, sem saneamento básico, sem nada, uma possibilidade de enxergar a três metros de distância, porque você não tem esse... Nem isso. Nenhuma vista. Então, eu acho que nesse Dia Mundial da Infância, a gente precisa pensar, essa desigualdade social, o que nós somos chamados, na quaresma, a reflexão, né? Você estava lembrando, o padre Reginaldo vai falar muito sobre isso, qual que é o nosso papel com o mais frágil. E a Bíblia, desde o Primeiro Testamento, falando lá, a viúva, o migrante, quantos venezuelanos a gente tem, quantos haitianos, nessa situação, a gente vê o Haiti agora, uma situação absolutamente terrível. E esse papel nosso, como cristãos, é muito importante. Sim. É a igreja em saída, de alguma forma, né, doutor Nelson? Bom, eu quero aproveitar, que você está dando os detalhes aqui, porque é uma demanda que nós temos. Quando você ajuda a obra a evangelizar, você está ajudando diretamente também, a instituição que você está hoje, tendo a oportunidade de conhecer mais, que é a pastoral da criança. Então, por isso que eu gosto de dizer, porque aqui a gente faz a caridade, né, vai ter aquela solidariedade dos alimentos, tem as crianças, tem a pastoral da pessoa idosa, temos a evangelização em primeiro lugar, porque quando a gente leva a evangelização por todos os meios, as pessoas têm o acesso a todas as outras instituições. Então, o meu convite para você, se você ainda não é associado da obra evangelizar, aproveite para se tornar um associado, ser um evangelizador junto com a gente, e ajudar também crianças, né, as crianças da pastoral da criança. Você vai ver aí o telefone de todo o Brasil, tem um 0800, agora está fácil, né, graças a Deus a tecnologia nos ajuda. E pensando também, né, você falou a questão, nós temos a desigualdade no mundo, acho que essa desigualdade serve para que a gente olhe com muita gratidão ao que temos, e que a gente possa compartilhar o que a gente tem, né, acho que isso é o principal, é mais o como usar os recursos que Deus nos dá, né, com aqueles que têm a necessidade, esse é o chamado, né. E é muito interessante o Papa, pelo último dia dos pobres, dia mundial dos pobres, ele falando assim, claro, a cesta básica precisa, que fome é uma necessidade, né. Um tempo atrás ele já falou, olha, mas o pobre deve ser colocado em condições de quem pode dar, não é só sobreviver, eu preciso ajudar. E mais recentemente, no último dia dos pobres, ele falando o seguinte, ele precisa ser envolvido, né, para ser um agente de transformação. Então, esse papel, quando a gente fala de entregar um aplicativo, um conhecimento, e é impressionante, com algumas mães, a gente fala assim, o pessoal não lê, lê. A mãe que tem uma criança com problema, isso no interior do Maranhão, no interior, o que for, ela precisa, e ela tem aquela vontade de saber mais. Sim. Mas ela quer saber o correto, porque fake news, a gente tem muitas. Então, essa autoridade é importante também, né. Isso. Então, o que que é? Precisa ter um conhecimento, precisa chegar no mais pobre, né, e esse pobre precisa dessa rede de solidariedade, que pode começar com a cesta básica. Mas o que que eu posso fazer para promover, para que você consiga sair dessa situação? E a gente tem uns exemplos, assim, muito, muito interessantes, da, da, até no aplicativo, a gente manda todo dia uma mensagenzinha, para quem tem, você pode cadastrar a sua semana de gestação, a idade da sua criança, e o que que é importante nessa semana de gestação, o que que é importante nessa semana de vida. E uma delas recebeu, assim, a sua criança vai para, para a creche, para a educação infantil? Não. Daí saiba mais. Daí as mães lá, isso no interior de Goiás. Poxa, mas a minha criança tem direito. Por que não? Daí ele entra em contato para o próprio aplicativo, a gente tem o Paulinho que dá umas dicas. O que eu posso fazer? Foi até a creche. Por que que não tem? Porque a criança não tomou vacina, então não pode entrar. Daí para quem não tem vacina, foi lá na unidade de base de saúde e cobrou. E conseguiu, e daí fica assim, pois a mãe é a protagonista, a mãe deve ser, como o Papa falou, ela tomar a vida em suas mãos, como a gente sempre quer. E esse é o papel da pastoral da criança. Tem uma parte que é ajudar emergencialmente? Sim. A gente pode pedir ajuda para vocês, para quem tem, os vicentinos, os caritas, as ações sociais, mas o principal é colocar o pobre em condições de quem também pode dar. Sim, com certeza. Esse é o legado da doutora Zilda também, né? Nossa querida doutora Zilda Arnes, que você hoje representa aqui. Muito obrigada por esse legado também. E ela ficava sempre muito preocupada e falava sempre a mulher como agente de sua própria transformação. E a gente precisa disso. Que legal. Muito obrigada, doutor Nelson. Sempre bem-vindo, tá? Deus abençoe na sua missão. A gente sai agora para um intervalo. Vamos sair com a cidade de Dourados hoje. Essas imagens belíssimas que você vê ao vivo no Mato Grosso do Sul. Canal 39.1. Dourados, a terra do Puxero, uma comida típica que é patrimônio cultural e material da cidade. Olha, diz que vai carne, bacon, grão de bico e temperos. Deu até fome, né? Volte comigo. Tchau. 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 E já estão abertas as inscrições para o maior festival de música católica da TV brasileira, que é o VEM Festival Voz, Evangelização e Música, que esse ano traz o tema Santa Chagas. Então você que vai se inscrever até o dia 12 de maio, nós temos as inscrições e pode estar entre os 16 candidatos que virão até a cidade-sede da obra Evangelizar é Preciso, cidade de Curitiba, no Paraná, para participar aqui nos palcos do VEM Festival e apresentando a sua música. É um festival de música católica. Nós queremos descobrir a sua música e levá-la ao Brasil como forma de evangelização. Por isso, acesse hoje mesmo, vemfestival.com.br e faça a sua inscrição e venha com a gente no maior festival de música católica da TV brasileira. Agora a gente vai falar sobre catequese. É dia mundial da infância e a catequese tem um papel importantíssimo na formação desse ser humano. Portanto, vou receber aqui o meu terceiro convidado de hoje, que é Frei Wilson Hesch, paroco da paróquia Profeta Elias, em Curitiba, no Paraná. Frei Carmelita também, né? Seja bem-vindo, viu? Sim, muito obrigado. Eu te agradeço. Seja bem-vindo. Sempre sou bem-vindo aqui na Evangelização. Graças a Deus, viu? Seja sempre bem-vindo, sim. Frei, queria começar entendendo a importância da catequese nessa formação da criança, do ser futuramente adulto. A criança, quando ela está dentro do ambiente religioso, ela desenvolve um conhecimento tão profundo sobre o amor ao próximo, a bondade, a empatia com o outro, que esse ambiente religioso favorece muito na educação da criança, principalmente quando a criança é inserida dentro da sociedade. E é um dos valores que hoje, talvez, é o que é mais importante na vida. Você ter a empatia com o outro, a criança ter aquela forma de olhar e sentir o amor, a bondade, tem que estar presente na vida do ser humano. Entendi. E a catequese ajuda muito nesse sentido. Então, a catequese, ela ajuda nessa formação e também o ambiente da igreja, pelo que eu estou entendendo. É isso? Esse ambiente, estar ali presente? Sim, sim. A comunidade, o estar na forma coletiva, ajuda muito na criança. Viver em comunidade ajuda muito a criança. Principalmente, quando você fala assim, a criança, ela tem uma bondade própria dela. O jeito de ser criança. Deixar e vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, a criança, ela tem um estilo muito próprio dela. Ela consegue criar uma amizade, ela consegue criar uma forma própria de ser. E quando você está vivendo em comunidade com o outro, ela vai crescer num ambiente totalmente diferente daquilo que é de se competir com o outro, né? Entendi. Então, ele desestimula a competição, é isso? Desestimula. Tá, desestimula. Isso é importante, né? Sim, dentro de uma igreja, nós somos irmãos. Nós somos irmãos, somos uma forma de crescer na fé. Dentro da igreja, dentro de uma comunidade, a gente tenta sempre querer ser igual ao outro. Veja um exemplo muito bonito quando você fala de criança. É Simono de Dalmo. Hoje tem muitas crianças também que autistas. Muitas crianças de outros sentidos. Como é que dentro do ambiente de igreja, elas se sentem tão bem? Como é que essas crianças, dentro da catequese, elas conseguem viver bem? E as outras crianças, como é que elas ajudam muito pra elas conseguirem viver? É tão interessante. Na nossa paróquia, a gente trabalha também com acampamentos e assim por diante. Com crianças também, né? Com crianças também. E é tão bonito, porque elas se sentem amadas dentro do outro, junto com as outras crianças. Porque até o autista consegue conviver juntos dentro daquele próprio espaço. E eu acredito que isso é um valor muito bonito que a igreja oferece, porque elas são iguais. Elas não vão competir. Elas têm um ambiente de ser todas parecidas. Você mencionou hoje também o Dia Mundial da Criança com Síndrome de Down, né? E citando essa complexidade do ser humano, de todos, né? Que não é de um ou de outro, somos de todos nós. Como que essa forma que a igreja tem de ensinar ajuda? É por causa do lúdico? É a palavra? O que você vê que tem na catequese? O que é um diferencial, a catequese? É, eu acho o seguinte, a religiosidade, o rito dos sacramentos. Você está participando de uma comunidade, você está inserido dentro de uma comunidade. Você está inserido e participando desses ritos celebrativos, a criança vai se desenvolvendo também. Independente da criança que seja. Então, quando ela está dentro desse ambiente que ela vai vendo, ela vai percebendo que ao acompanhar o rito litúrgico, acompanhar aquilo que a igreja está celebrando em cada época, em cada tempo, vai ajudando muito, muito no desenvolvimento. E ela vai se encantando com aquilo também, em cada momento que ela vai participando. Ah, então o próprio rito da missa, do litúrgico, é atrativo para a criança. Tanto que a criança fala assim, a missa da criança, ela quer. Dentro das celebrações, elas querem estar envolvidas. Seja lá na hora do ofertório, segurar um cestinho, seja para... E ir lá na frente para o padre abençoar, né? Tem algumas igrejas que fazem. Isso, receber a benção na hora da comunhão. Ou quando chamam na missa para a criança. Tem algumas igrejas que tem algum coralzinho com criança, outros que põem as crianças para cantar, outros que põem as crianças para fazer. Esse ambiente é lindo, é muito bonito. No desenvolvimento da criança, é muito bonito. Frei, e a criança, ela também tem a capacidade de catequizar, de evangelizar dentro da própria casa, né? Sim, a criança que tem um ambiente religioso, ela desenvolve mais. Não porque as outras não têm, tá? Mas as que estão dentro do ambiente religioso, ela desenvolve mais o amor, a bondade. Ela tem aquele sentido de pertença, de estar vivendo junto com os demais. E ali, ela vai ajudar os adultos. Porque hoje, uma bondade de uma inocência de uma criança, faz com que os adultos também são catequizados. E quantos pais, eles são catequizados, porque a criança está envolvida dentro do ambiente religioso. Então, acaba atraindo também os pais. Para participar mais da igreja, para participar mais, talvez, de pastorais, estar presente ali, pastoral familiar. Eles vão envolvendo mais os pais. No ambiente de igreja e pastorais, nas celebrações, nas missas, nos próprios ritos que a igreja coloca. Onde que a criança está, ela quer participar. Ela quer se sentir membro ali. E eu acredito, eu tenho experiência, tenho duas crianças, né? Já passaram pela primeira comunhão, estão na fase indo para a crisma. Mas eu vejo que também eles têm mais perguntas. Então, acabam perguntando em casa sobre o assunto. Então, puxa o assunto. Muitas vezes, os pais vão ter que ou pesquisar, ou recorrer à Bíblia, ao catecismo, né? Tem alguma dica para recorrer ao catecismo, Frey? Que acho que isso é importante, né? Seria tão bom, né? Ali tem resposta para tudo, né? Seria bom. Mas acho que a igreja, ela também faz o papel de ajudar os pais. Por exemplo, você está no encontro de catequese. Porque não é aula, não é uma escola, não é uma forma que você vai fazer com que a criança vá lá, ela vai se formar. Sim. Ela tem que ir... Porque até, porque não para nunca essa formação, né? A vida inteira. Não tem como, né? É. É uma ciência exata. Mas eu acho que os pais, eles vão percebendo nos próprios momentos que vão sendo celebrados. Se o pai e a mãe vai junto com a criança, seja nos ritos litúrgicos, seja nas situações que tem, com certeza, ela consegue fazer com que a criança, ela também dá a resposta para quem vai precisar. É muito difícil para o pai ou a mãe que não participa, conseguir dar uma resposta para quem está na catequese. Porque daí ele não vive, ele não está dentro do ambiente que está sendo tratado, que está sendo falado, né? Então é muito difícil para o pai e a mãe. Agora também nada impede, dependendo do nível da dificuldade, de procurar o pároco, de procurar as pastorais para ter essa ajuda, né? Acho que isso é muito válido. Sim, sim. Aqui em Curitiba, nós temos aqui em Curitiba o chamado de catequese familiar. Acho que isso é forte no Brasil inteiro, viu? A nossa igreja universal, católica, maravilhosa. A iniciação à vida cristã, ou rica, que faz com que a família seja envolvida também. Então, é papel, claro, do padre, é fundamental. Acho que o padre é o primeiro catequista da paróquia. Ele tem que fazer esse papel. Os próprios catequistas precisam, sem dúvida nenhuma, acompanhar também o ambiente familiar que essa criança está inserida. Porque hoje há uma diversidade muito grande na vida familiar. Sim, tem que entender o que vive cada um, né? Muitas vezes os pais vivem uma separação familiar. Um está em uma casa com a mãe, outro com o pai. E isso reflete lá dentro da catequese. Então, acho que daí a catequese também tem que acompanhar. Tem que saber o que está passando, por que a criança não está ou indo à missa, ou não está vindo lá no encontro de catequese. Acho que esse ambiente que se desenvolve, principalmente com a família, ajuda muito no desenvolvimento da criança, na sociedade, na igreja e na vida dela. Sim. Agora, a catequese, ela começa quando a criança não tem nem consciência, que é o batismo, né? Frei, qual é a importância dessa criança estar, receber o batismo já desde pequena? Quando você é batizado desde pequeno, claro, pequenininho não tem como a pessoa dar a resposta da fé dela. Ela não tem consciência. Ela precisa de testemunhos dos pais, dos padrinhos. E depois dos pais, dos padrinhos, inserindo esta criança na vida da igreja, em todos os ritos, ela vai se desenvolvendo na sua vida de fé. Então, ela vai começando a conhecer quem é Jesus. Ela vai se encantando com Jesus. Ela vai se apaixonando por Jesus. Mas pra você fazer isso, é necessário que você esteja envolvido num ambiente religioso. Eu não vou conhecer Jesus se eu não estiver num ambiente que eu conheça o Jesus. Então, quando ela vai, criança pequena, batizada, os pais são testemunhos, os padrinhos são testemunhos. Eles precisam estar envolvidos na comunidade. E ali ela vai começando a crescer. E aí ela vai conhecendo. Ai, Jesus vai ouvir falar. As missas ou as celebrações ou a palavra vai mostrando pra ela. Ela vai se encantando com Jesus. Depois ela vai se apaixonando por Jesus. Desde pequeno. Até porque a gente sabe que o batismo, ele é um sacramento que infunde a fé, que tem a salvação, que cura ou tira o pecado original. Enfim. São três sacramentos que inicia... Aí a gente se torna filho, né? Então é muito importante esse sacramento. São três sacramentos que inicia a nossa vida como cristão. A gente é batizado. Depois a gente é crismado, que é confirmado esse batismo nosso. E a Eucaristia. Esses três sacramentos são sacramentos de iniciação à vida cristã. Eles são necessários na nossa vida para que a gente possa se tornar filho e filha de Deus. Conhecer quem é Jesus. Se encantar com Ele. E dizer lá na crisma, já mais adolescente, de 12 a 14 anos, dizer, não, eu conheci quem é Jesus. Eu me encantei com Jesus. Eu me apaixonei por Jesus. Eu quero confirmar o meu batismo. E aí, ele começou a sua vida como cristão. Muito bem. Frei, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Sempre bem-vindo, como eu disse. Obrigada por fechar aqui o programa com a gente. Eu me despeço de você. Amanhã vou receber aqui o Padre Julinho para falar também sobre a catequese que ele faz com as crianças nas redes sociais. E também vamos dar dicas para você economizar água, tá? Porque é dia mundial da água amanhã. Então, fica com Deus. Amanhã nós nos encontramos às três e meia da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.